E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje um vídeozinho rapidinho de uma dica bem bacana que eu encontrei aí por acaso na internet, por acaso não né, por acaso não, porque eu estava procurando realmente uma forma de limpar as pastas do Steam galera, porque assim, quando você instala um jogo, a Steam baixa vários outros packages, outros addons que são necessários para fazer aquela instalação, então ela baixa, instala e depois mantém esses arquivos lá, só que esses arquivos são úteis apenas no ato da instalação dos jogos, tá? E eles ficam lá armazenados no seu computador e ocupando espaço inútil né, que poderia ser utilizado para outra coisa. Então eu procurei esse tipo de programa para fazer uma limpeza aqui no meu computador e tentar salvar alguns gigas aí de espaço. Eu encontrei aqui o Tiki One Steam Cleaner, tá? É um programa open source, tá? É gratuito e ele faz uma varredura na pasta da Steam procurando arquivos desnecessários e te ajuda aí a fazer essa limpeza, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui basicamente o programa é esse aqui, bem simples, tá? Ele tá em português, tá? Se você não encontrar automaticamente aqui a pasta da Steam, você clica nesse botão aqui e ele vai fazer a busca para você, tá? Então, mas quando você abre ele já mostra direitinho onde que está instalado o seu Steam, né? E o mais interessante é que você clica em procurar aqui, vou clicar para vocês aqui, agora automaticamente e ele vai fazer o rastreamento lá por programas que não são necessários mais e que ficam instalados no seu computador. Então, vamos aguardar aqui. Ok, galera, já terminou a busca aqui, ó, como vocês podem ver aqui, eu tenho tudo isso aqui de arquivo que está aqui desnecessariamente instalado no meu computador. Então, eu vou clicar em remover itens selecionados que já vai ficar selecionado automaticamente. Vamos clicar aqui, ó, está apagando, ó, e alguém está me chamando no celular, com certeza? Ó, aqui, ó, deixa eu ver aqui, recuperaste 1508 megas, 1,5 giga. E é isso, pessoal, fiz a limpeza, estou com menos 1 giga de coisas instaladas, isso porque eu só tô com poucos jogos instalados aqui, ó, como vocês podem ver, os meus jogos instalados? Eu tenho 538 jogos, mas eu só tenho 15 jogos instalados. Então, por isso que foi só 1 giga e meio. Imagina quem tem mais que isso instalado. Então, é uma boa aí para você eliminar arquivos desnecessários do seu computador, beleza? Então, a dica foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E deixa o seu like e também compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque pode ser útil para outras pessoas, beleza? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!